Salve galera do canal Raflamengo, saudações rubro-negras, estamos de volta para mais um vídeo O YouTube não está enviando a notificação dos nossos vídeos Então o que você faz? Cola esse dedo aí no like, porque além de ajudar e muito o nosso canal O YouTube entende que você participa ativamente dos nossos conteúdos E aí passa a receber as notificações dos nossos vídeos Faz o seguinte, você que não é inscrito, está conhecendo o canal agora? Esse botão vermelho aqui, você vai se inscrever e clicar no sininho para receber as nossas notificações E continuar compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp Esse vídeo está imperdível, muitas informações do nosso Mengão Aqui você fica sabendo de tudo E aí vou começar com o assunto mais comentado desta sexta-feira Vai ser comentado no fim de semana, na próxima semana Eu estou falando do novo manto sagrado do Mengão Torcedor rubro-negro, ontem à tarde vazou aí uma imagem do suposto novo manto sagrado Você acompanha aí, fizeram até uma montagem com o meia Diego Ribas Acontece que o Diego está com o cabelo platinado Ficou até uma montagem legal, mas aí o Diego está com o cabelo preto Essa imagem agitou a internet e os grupos de WhatsApp Eu fiquei até animado, achei bonito, muito lindo esse manto aí dessa montagem Mas é uma imagem fake, não procede Essa imagem não será aí a nova camisa do Flamengo No final da noite vazou uma segunda imagem E essa sim, que eu estou colocando aqui agora no vídeo Essa está confirmada, foi confirmada por vários jornalistas Então, essa será a camisa jogo 1 da temporada 2019 Muito diferente aí da primeira fake vazada na parte da tarde Você, torcedor, o que achou do novo manto do Mengão? Eu aqui sempre coloco as minhas opiniões em determinados assuntos E o torcedor vai querer saber o que o Rafael achou do novo manto sagrado Olha, isso aí é uma questão de gosto Cada um tem o seu Mas eu achei um pouco estranho da parte da gola Aqui também, essa parte aqui do ombro E também da manga Eu achei que não combinou muito Mas é apenas a minha opinião Eu vou comprar com certeza Todo manto sagrado do Flamengo Eu vou lá e compro Para ajudar o clube E também porque é a minha segunda pele Mas eu quero saber a sua opinião Torcedor rubro-negro O que você achou do novo manto sagrado? Bom, enquanto a imagem aí está na tela Eu trago algumas informações para você A camisa que será distribuída para as lojas oficiais do clube A partir de quarta-feira Estará à venda sábado, dia 23 de março E vai estrear na semifinal da Taça Rio O valor indicado é de R$ 249,90 O segundo uniforme, uniforme branco Será lançado somente no Campeonato Brasileiro E informações dão conta de que o escudo será o do Remo Da fundação do clube O volante colombiano Gustavo Cuejá Desperta interesse de vários clubes do mundo O jogador chamou a atenção de observadores estrangeiros Que estiveram no Maracanã Acompanhando a vitória do Flamengo 3x1 sobre a LDU Pela Libertadores da América Analistas de clubes dos Estados Unidos e da Europa Se impressionaram com o futebol de Cuejá Três informações agora O Flamengo não quer perder o Cuejá Antes do fim da Libertadores da América Não chegou nenhuma proposta oficial pelo volante Ao clube de regatas do Flamengo E a terceira O Flamengo aceita ouvir propostas A partir de 20 milhões de euros Lembrando que Cuejá tem aí a multa recisória De 50 milhões de euros O jogador completa 27 anos em outubro E tem contrato com o clube até 2022 O Cuejá foi convocado pela seleção colombiana Para participar da Copa América Isso é um fato que preocupa e muito Porque a Copa América é vitrine para o futebol mundial Eu estou aqui torcendo para que o Flamengo Consiga segurar o Cuejá Pelo menos até o final do ano Uma brincadeira agora, torcedor rubro-negro Não me interprete mal É apenas uma brincadeira Atenção dirigentes de clubes do futebol europeu E também dos Estados Unidos Esse aqui é o verdadeiro Cuejá Podem levar Façam suas ofertas É apenas uma brincadeira Vamos às próximas informações Pela Libertadores da América Grupo D, grupo do Flamengo O Flamengo Penharol goleou ontem à noite A equipe do San José por 4 a 0 Dois gols do atacante Viatri Um de Lema, outro de Canóbio O jogo aconteceu no estádio campeão Delcílio Em Montevideo Com a vitória dos uruguaios E o fim da segunda rodada da fase de grupos A classificação ficou assim O Flamengo é líder isolado com seis pontos Em segundo, o Penharol com a vitória de ontem Com três Em terceiro, a equipe da LDU Que venceu o Penharol na primeira rodada Também com três pontos E a equipe boliviana do San José Ainda não marcou Eu falava aqui antes do início da Libertadores da América Antes do Flamengo embarcar para a Bolívia Que o San José seria o saco de pancadas Desse grupo D Ele já tomou a primeira sacolada aí Para o Penharol fora de casa Todos os jogos que o San José fizer fora de casa Vai ser um problema para a equipe boliviana Falando agora do Sub-20 Que estreou com vitória ontem na Copa do Brasil Em volta redonda Estádio Raulino de Oliveira Cidade do Aço 4 a 0 sobre o Ceilândia do Distrito Federal O primeiro gol foi marcado por Bil O segundo de pênalti convertido por Iuri O pênalti cavado aí pelo atacante Rodrigo Muniz O terceiro gol marcado pelo Rodrigo Muniz E o quarto gol também o centroavante da equipe Sub-20 do Flamengo Rodrigo Muniz Ele chorou muito, se emocionou Ele tem apenas 17 anos E está queimando etapas Assim como o Reinier É bom, tem que colocar ele para jogar com o Sub-20 mesmo E por que ele se emocionou? Ele é alojado e é um dos poucos dessa equipe Sub-20 A morar no Ninho do Urubu Ele conviveu lá com os eternos garotos do Ninho Um ponto positivo foi a estreia de Mateuzinho Lateral que o Flamengo comprou aí do Londrina Foi muito bem ontem Defensivamente e ofensivamente também O Sub-20 volta a campo no próximo domingo Às 4 da tarde, horário de Brasília Contra o Goitacás pela Taça Guanabara As primeiras partidas do Sub-15 e Sub-17 Foram adiadas pela Fergie O assunto agora é Rafinha O lateral direito do Bayern de Munique Conversou com o canal de televisão Nós vamos ouvir aqui no canal Ra Flamengo Os principais trechos dessa entrevista Rafinha, pode ter sido o seu último jogo Na Liga dos Campeões, né? O Bayern de Munique perdeu em casa para o Liverpool Por 3x1 e foi eliminado Você está satisfeito com a trajetória Na maior competição de clubes do mundo, Rafinha? Primeiramente a gente fica triste, né? Por ter perdido a partida Por estar saindo da Liga dos Campeões Mas é o meu futuro a deixar aberto Não tenho nada decidido ainda Para onde eu vou E vamos ver Deixar estar na mão de Deus e ver o que for melhor Mas é claro Se eu não me engano é a minha décima Liga dos Campeões Uma competição muito difícil Tive o prazer de chegar em duas finais Ganhar uma A história é linda, a história é bonita Sempre joguei, graças a Deus Claro, ficou triste por a equipe ter sido eliminada hoje Mas faz parte, né? Tivemos ali em detalhes, né? De bolas paradas Perdemos o jogo Mas faz parte Você falou, Rafinha Que não tem nada decidido em relação ao seu futuro Aqui todo mundo fala que você já está fechado com o Mengão O torcedor do Flamengo já pode esperar? Ou ainda é muito cedo? Como eu já falei outras vezes A gente teve uma Contamente com meus representantes Tivemos uma conversa com o Flamengo Mas acho que não é o momento de falar sobre isso Eu quero terminar bem aqui Minha temporada pelo Bayern Todos sabem, né? Que é a minha última temporada aqui E, claro No fato, se eu retornar para o Brasil Sem dúvida Essa já é a minha primeira opção Todo mundo sabe Que eu já tenho uma palavra com o Flamengo Mas é... Apalavrado, então Assim, não A palavra, assim, a gente conversou A palavra é como se diz Quando tem alguma coisa assinada A gente pode dar como certo Então, acho que é Espero terminar aqui Fazer meu trabalho Saí pela porta da frente Por onde eu entrei E depois disso A gente resolve Mas, assim, é cedo ainda para decidir Caso eu volte para o Brasil Sim O Flamengo Sim é a primeira opção Aí você ouviu Caso volte para o Brasil A primeira opção É o Flamengo E disse que já conversou aí Com o dirigente do Flamengo Que a gente já noticiou aqui No canal Há um tempo atrás Ô, Rafinha O seu desejo é voltar Para o Brasil agora No meio do ano? Não, eu não decidi ainda Não decidi ainda Porque está cedo Quero terminar aqui Quero ver eu Poder terminar bem Aqui a temporada no bairro Que a gente puder conquistar Temos ainda a Copa E a Bundesliga Estamos bem E... Quero terminar aqui primeiro Fazer meu trabalho aqui primeiro Se a gente puder sair campeão Outra vez Vai ser maravilhoso Para ter que fechar com chave de ouro Essa minha última temporada aqui Aí você ouviu o Rafinha Deu entrevista a um canal de televisão E falou sobre o Flamengo Que caso ele volte para o Brasil O Flamengo é a primeira opção A gente deu informação também De que ele teria acertado já o salário com o Flamengo De aproximadamente 500 mil reais O Flamengo não comenta negociação E o Rafinha também não vai comentar Porque é antiético Ele tem contrato ainda com o Bayern de Munique Até o meio do ano O Rafinha estará livre A partir de julho Na próxima janela De transferências E você ouviu aí o Rafinha falando Oito anos de Bayern de Munique Dezoito títulos Quase 300 jogos Uma história fantástica Vamos ao quadro Fala Torcedor Fala Torcedor Fala Torcedor Salve, salve ao canal Rafa Flamengo Satisfação imensa Poder participar Rafa Eu queria saber o seguinte Eu estive no Maracanã Muito lindo Mosaico Torcida bombando Felicidade total Fimengão 3 a 1 Mas eu sou um cara saudosista Eu costumo dizer que eu Vi Zico jogar Naquela época Quando eu ia no Maracanã A torcida Clamava pelos jogadores Chamava cada um pelo nome Batia a palma E vibrava pelo jogador do Flamengo Queria saber por que hoje isso Não acontece mais Pô, isso era muito legal Era uma forma de incentivar os jogadores E também a torcida Satisfação mais uma vez Por poder participar Um grande abraço Fica com Deus Valeu meu amigo Júnior De Bangu Você tocou num assunto Muito importante Não vamos mais ver Zico Júnior Leandro Adilho Andrade E tantos outros O futebol mudou muito Assim como o torcedor O torcedor Saudosista Ele não vai ver mais Os craques De antigamente Eu não estou falando só Do futebol brasileiro Eu estou falando Do futebol mundial Aqueles craques Você não vai mais assistir Não vai nascer outro Zico Não vai nascer outro Maradona Outro Pelé Outro Garrincha E o torcedor também mudou A sua forma de pensar Mudou a sua forma de torcer Eu sou contra o torcedor Que vai ao Maracanã E começa a vaiar O jogador Antes do jogo começar Gente Que isso Eu cansei de ir ao Maracanã E quando o locutor do Maracanã O meu amigo Sérgio Luiz Lá da Super Rádio Topi Ele anuncia Os jogadores E aparece lá No telão do Maracanã A galera já começa a vaiar Vitinho Camisa 11 Uuuuh Que isso gente O Ilharão Uuuuh Então a vaiar já começa Antes do jogo E aí o jogador Já entra em campo Já Com aquela sonora vaiar Eu sou a favor do seguinte O torcedor Que vai ao Maracanã Que paga ingresso Ele vai para acompanhar O espetáculo Tem dia que o time Não anda O time não vai bem Mas aí é o seguinte É Torcer Cantar Os 90 minutos Esse é o papel Do torcedor no estádio Agora Se o time perder Foi eliminado Aí sim Você pode vaiar No final do jogo Mostrando um descontentamento Agora não fazer isso No início Cornetar É válido Mas Calma Calma Torcedor Calma Vamos apoiar primeiro Para depois Depois Acabou o jogo Aí sim Nós vamos Criticar Eu já estive no Maracanã Em que o Flamengo Foi eliminado De competições internacionais E que o Flamengo Foi eliminado Jogando bola E diferente Do torcedor Vaiar O torcedor Aplaudiu Uma coisa É o time perder Jogando Outra coisa São jogadores Que não são comprometidos O que eu estou vendo Desse time do Flamengo Eu estou vendo Um Flamengo Diferente Do Flamengo De 2018 O Flamengo Está com outro Espírito É outro time É outra cara Vamos ao próximo Fala torcedor E aí Rafa Quem fala aqui É Edson Da Paraíba Eu venho Saber a tua opinião O Flamengo Contra a LDU Jogou muito bem Mas também Perdi bastante gol Ontem Realmente Mostrou um DNA Rubro Negro Não mostrou muita raça Será que Vai ser assim Daqui pra frente Porque eu já vi Muitas vezes O Flamengo Só jogou Um jogo bem E no outro jogo Acaba jogando mal E deixando a desejar Mas será que Ontem foi um pé Inicial Pra finalmente Honrar o Manto Sagrado E tentar O B dessa Libertadores Valeu Tamo junto Fala meu amigo Edson Da Paraíba Acabei de falar Esse ano O Flamengo Está com o DNA Rubro Negro E eu tenho certeza Que a Libertadores Será nossa Eu sou um cara Muito otimista Às vezes eu pago Muito Por isso Mas eu confio Vou acreditar Sempre E o Flamengo Está com espírito Diferente Na Libertadores Da América Esses três jogos Em casa Vão ajudar muito O Flamengo Na competição Libertadores Da América E a primeira vitória Fora de casa Já ajudou E muito O Flamengo Tem chance Não só de classificar Como líder Do grupo D Mas como líder Geral Na Libertadores E pode pegar um time Mais fraco Digamos assim Vamos ao próximo Fala torcedor Fala Rafa Mengo Aqui é o Felipe Do Rio de Janeiro Santa Cruz Rafa Parabéns aí Pelo canal Canal Super 10 Com grande credibilidade Nas informações Gostaria de saber De você O que você acharia Do Arrascaeta Esse time Qual é a sua Qual é o seu pensamento Em relação A Arrascaeta Eu sei que o Abel Como você diz Ganha muito bem Para decidir isso Mas você acha Que tem espaço Para ele nesse time Valeu meu amigo Felipe de Santa Cruz Rio de Janeiro Essa é a pergunta Mais difícil Hoje de te responder Para você ver Se é difícil Para mim Imagina Tem torcedor Que diverge Da opinião Uns acham Que o Arrascaeta Deve entrar No lugar Do Ilharão E o Diego Fazer aquela função Ali do Ilharão Outros acham Que o Arrascaeta Deve entrar Na posição Do Diego O que a gente Pode discutir Aqui É que o Arrascaeta Não tem mais condições De entrar no lugar Do Everton Ribeiro Do Everton Ribeiro Ser banco Desse time do Flamengo Hoje Não existe Essa possibilidade Na minha opinião Agora Eu não fico Em cima do muro Eu tenho sempre Uma opinião Se é a opinião Certa Eu não sei Agora Olhando o time do Flamengo Vou tirar Por esse último jogo Contra a LDO O Arrascaeta Só tem vaga De titular Nesse time do Flamengo No lugar do Diego Só No lugar Do Diego A primeira opção Seria essa A segunda O Diego jogar Ao lado do Coejar Sai o Arão E entra O Arrascaeta O Arrascaeta Não tem lugar Na posição do Everton Ribeiro Na direita E nem tem lugar Na posição do Bruno Henrique Na esquerda Valeu? Deixa eu abraçar aqui A galera que sempre pede Para a gente mandar salves Nos vídeos O Ednardo De Fortaleza Ceará Ele mora no Maranhão O Sérgio De Imperatriz Maranhão Flamengão E também o nosso Instagram Raflamengo Oficial Tudo junto Raflamengo Oficial Vamos realizar aí Um novo sorteio Do Manto Sagrado Fiquem ligados Isso aqui É Raflamengo Flamengo Flamengo Obrigado.